O olhar sereno sobre mim está, uma voz suave a me ensinar, o rumo a seguir pra onde ir. Ó Imaculada, és a Mãe de Deus, eu que tão pequeno peço intercessão, Mãe vem me ajudar, quero mudar. Quando não tenho aonde ir, o próprio Deus me faz lembrar. Que o lugar do meu refúgio é o teu colo, onde eu posso me deitar e ser amado. Com ternura me abraças e me acolhes, e mesmo que eu tenha andado longe, ó Mãe eu volto a ti. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Quero ouvir quem está em casa rezar conosco, ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Bem-vindo você em casa que vai rezar esse santo terço conosco, quero acolher você com muita alegria, acolher também as intenções que você traz em seu coração. Com você em casa eu quero acolher os peregrinos que já estão conosco, graças a Deus, entramos aí no mês de julho, mês de férias, e a nossa casa fica mais linda, sabe por quê? Porque o peregrino vem nos visitar. E de forma muito especial, nós já queremos assim acolher todos que estão chegando para um dos eventos mais esperados da Canção Nova, que é o PHN. Por hoje não, por hoje não vou mais pecar. Um projeto de vida que vai dizer nosso pai fundador que nos leva à santidade. Então eu quero acolher os peregrinos que estão conosco, os jovens de forma muito especial que estão chegando, também você em sua casa que está ajeitando a sua mala para estar conosco, porque vão ser dias abençoados, começando hoje à noite com a Santa Missa, e vamos juntos até domingo. Então no 3 você vai dizer bem alto o nome da sua cidade, combinado? 1, 2, 3. Vamos aplaudir uns aos outros nesta grande alegria de estarmos juntos, ao vivo, direto do Santuário do Pai das Misericórdias. Saiba que nesta hora, Nossa Senhora, a mãe da Canção Nova, Canção Nova que é a casa de Maria, é ela que acolhe você. Então sintam-se abraçados e acolhidos por Nossa Senhora. Quero também acolher hoje comigo o Padre Wagner Bahia. Sua bênção, Padre. Deus abençoe, que bom a gente estar juntos nesses dias, já preparando esse acampamento, rezando para todos também do acampamento, que bom estar conosco nesse dia, que eles estão viajando, até chegar aqui, é uma caminhada, né? E experimentar esta graça de convite do tema do PHN, um Santos ou... Nada. Então a santidade, ela é algo natural nossa, viu gente? Ser santo não é algo extraordinário, não. Nós nascemos para ser santo. Ser de santo, como o vosso Pai Celeste, é santo. Então não deveria ter só alguns santos no altar, não. Todos nós deveríamos ser santos. E essa é a nossa vocação, senão a gente não vai entrar no céu. Ninguém vai entrar no céu como pecador, não. Nós vamos entrar porque a gente vai santificar a nossa vida. Então essa é a graça que a gente vai aprender nos dias de hoje, né? Amém. Quero também acolher ele, que hoje está violão e voz Orlando. Bem-vindo. Boa noite, Sônia. Abenção, Padre. Boa noite para todos aqui no santuário. Boa noite para você que nos acompanha agora na TV Canção Nova, na internet, no CN Plus. Deus abençoe você. Estamos em clima de PHN, como o padre disse, como a Sônia trouxe. Mas nas mãos de Nossa Senhora o PHN acontece. Porque ela é concebida sem pecado. Amém. E eu quero convidar os jovens que estão conosco a ficarem de pé. Apenas os jovens, né? Olha só, gente. Essa juventude merece o nosso aplauso, viu? Porque tomar uma decisão como esta é sinal de esperança para o mundo. Então nós queremos aplaudir os jovens que decidiram estar aqui no PHN. E os que estão em casa também decidindo a viver esses dias aqui na presença de Deus, dispostos a fazer a vontade divina. E não tem como recordar o meu primeiro PHN. Gente, que grande graça é para nós jovens vivenciarmos momentos como este, onde o próprio Deus quer conduzir a nossa vida. E a melhor maneira de nos entregarmos neste PHN é, com certeza, segurando nas mãos de Nossa Senhora. Então hoje, de forma muito especial, nós queremos consagrar a nossa juventude ao coração imaculado de Maria. Convidando você, jovem, a rezar esse texto, consagrando a sua vida, a sua vocação, a sua missão à Nossa Senhora, para que ela possa te conduzir. E ter um santo, muito devoto de Nossa Senhora, São Luís de Maria Monfort, ele vai dizer assim, a quem Deus quer muito santo, o faz muito devoto da Virgem Maria. Então, seguremos nas mãos de Nossa Senhora, porque é com ela que nós vamos alcançar a santidade. Padre, as suas intenções. Eu quero colocar por todas as pessoas da minha família que estão doentes, aqui da Canção Nova também, colocando pelos policiais, que a gente sempre reza por eles, né? Cada policial que tem essa missão muito difícil. Então, nós temos que rezar por ele, por todo o nosso Brasil, rezando por aqueles que estão vindo para a Canção Nova, que estão extrafegando pelo nosso país, né? Trabalhando, pelos médicos e enfermeiros, colocando os nossos padres, e bispos que estão doentes também, que estão precisando das nossas orações. Orlando, as suas intenções? Quero pedir pelas pessoas que aqui no Instagram me pediram orações. Pela Renata, que pede pelo seu filho Enzo Gabriel, autista. Pela Jamile, que pede pelos seus familiares, esposo, que vai passar por cirurgia. Pelas almas do purgatório. A Graça Maria, que pede pela sua família e por todos do Rio Grande do Sul. Já são mais de 22 mil desempregados depois das enchentes. Então, pedimos à Nossa Senhora que passe à frente, providenciando a reestruturação de todo o povo gaúcho e as pessoas que precisam. E também coloco todas as caravanas que vêm para o PHN. E quero testemunhar aqui, aquilo que o padre acabou de falar, de rezar pelos policiais. Encontrei esses dias aqui, no santuário, com um policial, que agradeceu muito a oração, viu, padre? Porque é força espiritual para eles e é um renovo para a profissão que é tão exigente, tão arriscada. Amém. Quero também colocar a intenção de quem reza conosco em casa, mas também quero agradecer muito a Nossa Senhora neste terço, o sim do nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Habib, essa inspiração que Deus colocou no coração dele, PHN. Quero também agradecer os frutos do PHN na vida de tanta gente, inclusive a minha. Hoje eu sou casada, mãe de cinco filhos, três na eternidade, duas comigo. Posso dizer, sou fruto do PHN. Quero também colocar você que está aqui neste santuário, você que vem com esse coração aberto, para viver essa experiência com Deus neste PHN. Lembrando que o PHN, ele alcança todos nós. Quem tem o Espírito Santo não envelhece, né? Abre o seu coração e viva essa experiência. E também com você, eu já quero colocar no coração de Nossa Senhora, todos aqueles que estarão conosco neste final de semana, todos os convidados que vão passar também pelo palco do Rincão do Meu Senhor, para trazer a você a Palavra de Deus. Quero rezar também pelo Peter, toda a nossa equipe, os nossos irmãos de comunidade trabalhando, toda a TV Canção Nova que vai fazer essa transmissão. Convido você a colocar a mão em seu coração e também apresente a Nossa Senhora o seu pedido, tome o seu terço em mãos e vamos começar bem, começar rezando, colocando Nossa Senhora à nossa frente, pedindo e suplicando a intercessão da Virgem Maria sobre todos nós. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o verbo divino se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeiro mistério glorioso, nós contemplamos a ressurreição de nosso Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Segundo o mistério, nós contemplamos a ascensão de nosso Senhor. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Dom Bosco, rogai por nós. Terceiro mistério, nós contemplamos a vinda do Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Quarto mistério, nós contemplamos a assunção de Nossa Senhora. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Dom Bosco, rogai por nós. Último mistério, nós contemplamos a coroação de Nossa Senhora. Você que pode rezar comigo ajoelhado, entregando nesse último mistério, mais uma vez, as intenções que trouxemos em nossos corações. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Jesus, Maria e José, a nossa família, vossa é, Dom Bosco, rogai por nós. Infinitas graças, vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignar-nos agora e para sempre, tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo, e para mais vos obrigar, vos saudamos com a salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança a nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós vouver. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E com alegria, vamos fazer a nossa consagração, a Nossa Senhora, cantando. Ó minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós. E em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, desejo que a vós pertença. Incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. Como coisa e propriedade vossa. Se você tem algum objeto para abençoar a água, o Padre vai fazer neste momento. Dignais a abençoar estes objetos que trazemos em nossa mão, para que usando de acordo com a vossa lei, seja motivo e bênção para aqueles que vão usar. E esta água vai tomado as fingidas, seja para a nossa cura e libertação, e afaste de nós toda a força maligna por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção de um Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, eu quero dar boas-vindas para você que já chegou para o acampamento PHN. Você em casa, vem para cá, dá tempo. E olha só, vamos ficar de pé, gente. No 3, nós vamos dizer juntos, bênção Mãezinha do Céu. em seguida, Viva Nossa Senhora, tá certo? 1, 2, 3, bênção Mãezinha do Céu. Viva Nossa Senhora. Viva!